Música Bom dia! Como vocês estão hoje, criança? Tudo certo por aí? Hoje é sexta-feira e a nossa aula é de que, professora Elia? É de arte! Olha só, as professoras estão aqui, ó De gatinha! Isso! E olha só, essa musiquinha fala Que nós não devemos maltratar os animais, não é, professora Elia? Jamais! Porque crianças têm aquela música que fala Ah, tirei o pão gatoto E essa é uma nova versão É aquela que nós não podemos maltratar os animais E eles são os nossos amigos Nós devemos cuidar de cada um deles E proteger, não é, criança? Isso! E hoje na nossa aula de arte Vocês irão conhecer uma história nova Essa história está aqui, ó Nesse livro aqui, ó Gato Preto, Gata Branca Da autora Silvia Borando Vamos então assistir? Então vamos lá! Gato Preto, Gata Branca Ela foi escrita por Silvia Borando E traduzida por Fernando Nuno Vamos conhecê-la? O Gato Preto é um gato todo preto Tem as costas pretas, a barriga preta, as patas pretas Ele é preto desde a ponta das orelhas até a ponta do rabo A gata branca é uma gata toda branca Tem as costas brancas, a barriga branca, as patas brancas Ela é branca desde a ponta das orelhas até a ponta do rabo O Gato Preto só sai de dia Ele gosta de ver os passarinhos A gata branca só sai de noite Ela gosta de ver as estrelas O Gato Preto conversa com a Graúna O que será que dá pra ver no céu de noite? Hum, não sei De noite eu durmo no meu ninho Responde a Graúna Por que você não espera escurecer e vai dar uma voltinha por aí? Ah, já a gata branca conversa com a coruja O que será que dá pra ver no céu de dia? Não sei De dia eu durmo no meu ninho Responde a coruja Por que você não espera o dia clarear e vai dar uma voltinha por aí? O Gato Preto gostou da ideia da Graúna E espera a noite chegar Tchau, Gato Preto A Gata Branca também gostou da ideia da coruja E espera o dia chegar Tchau, Gata Branca Então, o Gato Preto e a Gata Branca se encontram Eu quero ver como é a noite escura Diz o Gato Preto Você me leva? Ah, eu quero ver como é o dia claro Diz a Gata Branca Você me leva? Então A Gata Branca leva o Gato Preto para conhecer a noite Venha comigo Ela diz Depois o Gato Preto leva a Gata Branca para conhecer o dia Venha comigo A noite é cheia de surpresa Miau Miau Olha só as estrelinhas O dia também é cheia de surpresa Miau Miau Olha só as mosquinhas O Gato Preto O Gato Preto oferece para a Gata Branca os presentes mais bonitos do dia Margaridas Margaridas, borboletas e pombinhas A Gata Branca oferece para o Gato Preto os presentes mais bonitos da noite Ratos, morcegos e cobras Dia e noite Noite e dia O Gato Preto e a Gata Branca agora são inseparáveis Tão inseparáveis que tiveram um, dois, três, quatro, cinco, seis gatinhos E adivinha de que cor eles são? Hum, qual a cor? Laranja Quem gostou da história bate palminhas Margaridas, e aí gostaram da história? Vocês observaram como foi bonito o encontro do Gato Preto e da Gata Branca Um final muito feliz que resultou em... E olha só, em quantos gatinhos, hein? Vamos contar? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, seis gatinhos laranja Muito bem, crianças E agora nós vamos fazer uma atividade muito legal sobre a história Gato Preto e Gata Branca Nós iremos fazer a dobradura do Gato Preto e da Gata Branca As professoras enviaram, ó, esse papel que foi a dobradura do Gato Vamos lá Isso, pene aí Vocês, crianças, ó As professoras enviaram, ó Já, direitinho Nesse formato, nós iremos agora só modelar Você também vai pegar a folha, ó Que é metade branca e metade preta Tá bom? Vai precisar de cola também pra essa atividade Muito bem Crianças, ó Vocês irão fazer a dobradura do Gato Preto e da Gata Branca Vamos começar, então, ó Pela folha branca, que é a gata Vamos lá Olha só, observe Vocês irão deixar, ó O papel assim, ó No formato do triângulo Isso aponta pra cima Isso Vocês vão vir aqui, ó Vira Observe Dobra Vamos lá De um lado Do outro Muito fácil Olha aqui A professora vai virar agora, ó Virou Vocês vão pegar essa pontinha aqui do meio E vão dobrar um pouquinho pra dentro Olha aqui Isso É muito fácil a dobradura do Gato E a nossa Gata Branca Já está pronta Já está pronta Olha só Mas você irá pegar o papel de cor preto pra fazer o olhinho Olha isso Os bigodes O gosto da Gata Branca Vocês irão usar a criatividade de vocês nesse momento pra fazer E olha só Vocês estão vendo que aqui nessa folha tem dois espaços Uma folha metade branca e a outra preta E aí você vai pegar o gato preto e fazer a dobradura e colar aqui na parte da folha branca Isso Muito bem Olha aqui As professoras já colaram Olha como ficou Que lindo E aí a Gata Branca você vai colar, ó Na folha do espaço preto, ó Que linda história Gato preto e gata branca Essa atividade de arte vocês irão guardar na maleta de vocês, combinado? Quando concluí Muito bem E agora nós vamos fazer uma atividade na nossa apostila Uma atividade muito interessante, não é, professora Erika? Vamos lá que vocês pegam aí, ó O livro de vocês desenhar Aqui, ó Na página 23 Que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje Preto no branco Muito bem Página 23 Não esqueçam de fazer a data de hoje aqui na apostila Porque hoje, nessa atividade, vocês irão observar as professoras fazendo algumas sombras Pessoas aqui nós iremos agora brincar com as sombras Prestem atenção Aqui vocês estão observando São sombras de duas crianças Observem aí, ó E elas estão brincando Pulando Correndo E separam Você vai Mas para fazer a sombra A gente precisa de que, professora Caísa? Coluna Muito bem Que você pode ser uma lanterna Como as professoras estão usando Ou também pode ser a lanterna do celular Que fica até mais fácil Também pode ser Então vamos brincar de fazer sombra Vamos brincar na terra E olha aqui Vamos para a próxima E eles estão observando a luz aqui, ó E aí você pode fazer, ó Olha aqui, ó Cachorro Estão vendo? Estão vendo? Cachorro E também, ó Coelho Coelhinho 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 Muito bem Aqui está pedindo para você observar a sombra dessas crianças E contornar com o lápis da cor que você quiser Da sua preferência Você vai pegar o lápis de cor e vai contornar É para pintar tudo, professora Érica? Não Apenas fazer o botão Na simuleta da sombra, crianças Muito bem Vamos então para a próxima página Aqui, ó A página 25 Tem um espaço aqui em branco, olha E nessa página aqui Vocês irão escolher alguns objetos Vocês irão colocar aqui, ó Em cima da página Isso A pessoa vai pegar aqui, ó E irão focar aqui, ó A luz Um objeto Observe, crianças Que tem uma sombra Olha a mão da professora aqui Olha só E essa sombra aqui Você vai pegar o lápis E vai contornar a sombra Você pode usar vários objetos Pode ser um brinquedo seu Para contornar as sombras Combinado? E olha aí, ó Contorno da sombra Essa atividade aqui é bem legal E criativa Muito bem Terminando essa atividade Nós vamos para a próxima página E essa página aqui, ó Está bem Que pedida Que pedida Olha só, ela é bem grande Crianças, vocês irão precisar Para fazer essa atividade Do material de apoio também Combinado? Isso Observe aí, ó Vocês estão vendo silhuetas Sombra de crianças E onde você imagina Quando você não está aí? Vamos observar, crianças Um parque Que lindo Ah, tem criança, ó Tem criança, ó Do escorregador Brincando gorra Tem criança brincando com uma bola Tem uma criança aqui também Brincando de castelo de areia Olha só Uma caixa de areia Vamos lá Vocês irão pegar aí, ó O material de apoio de vocês Isso Vamos abrir aqui Material de apoio Na página, ó Sete E aqui Estamos adesivos Das crianças aqui Das sombras Você vai Destacar Tirar os adesivos E prestar bastante atenção Para montar De acordo com a criança Correta Isso, ó Se o professor Deve destacar a folha Nós iremos aqui, ó Você tem que observar O adesivo E procurar A criança certa Aqui para montar Olha só Nós escolheríamos Essa menina aqui Onde será que está ela? Ela está com a mão aberta Cabelo dela tem chuchinho O pé dela está levantado Eu acho que já sei Ah, muito bem Olha só onde ela está Ela é essa menina Que está jogando bola Legal, criança E vocês irão, ó Colocar em cima Da sombra Assim Vocês irão fazer Com toda a cartela De adesivos De crianças Nas sombras Isso mesmo Então, crianças Se divirtam aí Lembrando Que vocês Não podem fazer A brincadeira De projetar A sombra na parede De convidar De convidar a mamãe Papai Quem estiver aí Para ficar com vocês Eu tenho certeza Que vai ser um momento De diversão Com a família De vocês Combinado? Crianças Mas queremos desejar Um fim de semana Muito especial Cheio de alegria Para vocês E até segunda-feira Na nossa próxima aula Tchau 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 Tchau